E aí Iiiiiiii... Acertei a bolinha no Vlad e ganhei uma lane Ah, Jove, Jove, Jove! A gente vai deixar voltar aqui no bot, se pá, se eles permitirem isso E... Daí, mano, só joga no bot side, tá? Quer roucar level 1, velho? Quer roucar level 1? Você viu? Você viu que começou no bug, galera Você tem versão mid? Uhum Na próxima wave é wave de catapulta, dá pra divear, eles não conseguem cleanar Tô sentado já, tô sentado, tô aqui, tô aqui, não tem visão Fica esperto pra separar ele aí, o Sleaze Demorou, demorou É dive já, é dive Espera aí, espera, espera Tem um ult atrás, tem um ult atrás Bate no VARUS, bate no VARUS, bate no VARUS Tá chegado, tá chegando VARUS tem o quê? VARUS tem o quê? Não, joga só flash, tem mais nada, só mata Mata a NAMI na side, quem tanca? O jogo tanca e eu vou pra fora Oh, mid tem TP, hein É bom Cancelou, 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 cancelou Cancelou, cancelou, cancelou Caralho, hein, chamamos na N6 Caralho, rapaz, fica Se ele der o quê pra frente, só mata, tá? Grave, você tem predição Se eu passar bot, é dois sim Você consegue me dar, você consegue me dar um reset no bot? É, então, eu acho que a gente consegue matar esse cara, hein, mano Na verdade, eu tenho um ultimo que eu tenho Que aí, que aí, que aí, que aí Eu quero ir, eu quero ir Acertou o Hulk, é nóis Tá morto, Ben, tá morto, tá morto? Que cara é essa? Ah, aí W Ó, eu vou resetar, meu wave tá muito boa Vamos pro top lá, pô Só pra garantir, cara Ó, o jogo, de novo De novo, o jogo vai fazer os campos dele topside A gente vai pro bot fazer dragon E aí, o solto barato no bot Botamos eles pra sambar já no bot, mano Eles tão só respondendo, a gente tá chegando atrasado, né Vai tomando, moleque Dá mid play Tá entendendo nada, vagabundo Gratis tá aqui também, tem que precisar Tá, tá, tá Mano, se eu der 2 hit na torre, a torre cai com W A gente fighta, a gente fighta Ó, tô aqui, tô aqui Ó, Nami, iniciando Pega o blue, pega o blue Pega o blue, objetivo é blue Pega, Natsu, pega Nice, boa Pegamos, ok A gente vai pegar um hit no mid, guys Torre do mid, torre do mid Tô rotando, já Ó, se joelhe, se joelhe Calma Tem uma arma aqui Não, 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 não engaja, não engaja, hein Ai, vai bater, sei, 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 sei Cara, meio 1 hit na torre e cai Sim, 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 eu tô ligado Tu vai soltar o W e a gente leva Ô, Slyze, a gente vai ser rotando Slyze Slyze Só fica a minha só, Slyze Provavelmente você nem precisa a minha Só fica a minha É, não tem visão minha, não Ó, legal, essa enemy, a gente vai fazer esse herald Vou continuar no top, tá, Ziggs mid Só não faz play agora, velho É tempo de farm, tá, guys Tempo de farm Não tem muito o que fazer 1 minuto 40 a gente vai te faltar no herald Não gasta cooldown, tá Se a gente gastar cooldown a gente vai perder o herald Bora Aralto, vou tentar Ó, dá pra fechar ele Dá pra fechar ele Tô aqui, tô aqui Ela tem flash Pegou o flash Eu ainda pego, eu ainda pego Eu ainda pego Eu ainda pego Pode pegar, pode pegar Tô descendo, galera Tô descendo Eu tô roubando tantos campos aqui Comi um, comi um Comi um Pode matar, pode matar Pode matar, pode matar Pode matar Pode pegar a enemy ainda Tem outro Ó, tem os outros Reseta pro herald Reseta pro herald Peguei, pai Peguei Tô botando Tô botando Tô botando Calma, calma Vai de um desengage Ô, vários Ô, vários Ô, vários Ó vários Ó vários Vários Morte Morte Tô Allen Seja Omez Ah, esse rapazi Pujou ali perdeu A gente tem que levar a torre do top pra abrir o game, ô baiano Tem Aralto aí? Ó, óh, 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 cê não vai soltar Aralto no top Cê vai soltar Aralto no bot pra liberar à pressão deles e efendim fazer barão depois Pode saltar agora? É, pode soltar no bot Pode soltar no bot A gente dê pressão pra ele A gente leva a torre do bot e a gente domina porque são topside depois, ô, o baiano. Sem pisada. Vamos pegar visão no topside. Sleaze, você vai jogar aqui, tá? Quando o Baron nascer. Porque se você morrer, a gente faz Baron. Aham. Se o Joane e o Baron tá subindo. Ô, guys, guys. A gente não vai fazer play agora porque o Sleaze tem que puxar bot e absorver pressão. Não dá pra fazer nada agora, tá ligado? Ó, tô subindo o top e se trazendo. Calma aí. É chance de play deles agora, guys. Ó, sai, 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 sai. Só sai, só sai, só sai. Só sai, só sai, só sai, só sai. Só sai, só sai, só sai. Cadê a TP? Eu acho que... Não, 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 só sai, puxar bot. Só sai, só sai, só sai, só sai. Vai ser, vai ser. Vai matando a Cedro, o que isso? Tá trolando? Dá pra ganhar agora, guys. Dá pra ganhar agora. Ó o Vlad, ó o Vlad, ó o Vlad. Vlad sem flash. Eu mato, eu mato, bota a Stratama. Nice. Boa, leva top agora. Tipo, eu tô muito forte, mano. Os caras não conseguem entrar na gente. O Lise tá levando bot. Ô, Joven, você dá um cover mid aqui? Se você vir aqui, eu levo a Torre. Leva essa wave aqui. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Aham. Amanhã é gratão. Bora, pai. Tá, tem três que caiu aqui. Levou e vazou, levou e vazou, hein. Nossa, vem, pai. Sai, 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 sai. Tá bom, tá bom. Ah, dá, dá, dá. Ó, peguei, peguei visão, peguei visão. Eu tô nela, eu tô nela, eu tô nela. Accelei, accelei. Botei, só mato. Baron, 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 Baron. Ó, que, 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 ó. Dá pra pegar, dá pra pegar, dá pra pegar. É Baron não, guys? É Baron? É Baron, 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 Baron. Eu tô com 16 stacks no Mejais aqui. Tá bonitinho, mas não precisa, vamos só divear, só. Seja o animo, que isso? Quer matar? Não, não, não. Ela acha que a gente tá fazendo dragon, só vamos pro bot, vamos pro bot. Eu vou na weave, eu vou na weave. Por que que eu acho que esse cara vai tentar solar o dragon? O jogo, checa, checa. Eu tô achando que eu vou na solar o drag, corre lá. Vou lá, vou lá, vou lá. Checa, checa. Para ela, para ela, para ela. Fila. Levado. Bot é mid, velho. Matou ela, hein, jovem? Matei, pai. Tomou uma da solar, tá magra essa sejou, hein? Tá aparecendo a minha, essa aí. Faz o dragão, hein, jovem? Vou fazer o drag, vou fazer o drag. Só reset aí, para fazer as coisas tudo direitinho, já é, GG. Toga 5 mid, acabou. Mano, você é louco. Ai, rapaz, só agradece. Ó, o único que morreu foi Sleaze, hein? Tá passando debaixo da mesa, pai, porra ali. E dá um skin para cada um de nós aqui, porque o negócio tá feio. Exatamente, exatamente. Vamos dar eval a frente ali, velho. Vocês querem tentar dar eval para bater na torre? Dá pra dar eval. Tá certinho, dá certinho, dá certinho, dá certinho. Calma, calma, calma. Ó o Vlad, 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 ó o Vlad. E ó o tatáculo dele. F***, morri também. Tô, 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 tô. Tá seco, tá seco. Nossa, eu tomei dois, tá de dano da tower, né? É, 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 é. É, esse jogo é disputado, velho. É, é, é. Cara, eu usei Eclipse uma vez, agora. Caralho e Família, esse game aqui foi o Dream. Titã é bom, sem dúvida, mas é chato. Eita, eita. Levou de graça. Ampli tem, né? Cara, sinceramente... Ó, esses caras aí, esses caras aí são os nossos adversários. Tem que ser chato, cara. É sério, cara. Eu sei que é chato ficar falando, mas tem que ser chato. Ah, não, alguém tem que chamar a resposta. Alguém tem que ficar falando. Alguém tem que chamar a resposta, e eu não acho que é chato não, mano. Não, o Saci tava fazendo a mesma coisa ontem, cara. Gratão, cê conseguiu. Nice, Ward, nice, Ward. Sim, 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 sim. Tô com você, meu amigo. Tem impressão mid? Tenho, mas eu tenho medo do gank level 2 do Jarvan, cara. Quem deu o leash? Quem deu o leash? Não, ele não sabe do blue, não. Ele não sabe do blue, não. Ó, Jarvan é mid. Jarvan é mid. Ali, ó, tá mid, tá mid. Tô saindo, tô saindo, tô saindo andando. Subindo ali. Ih, tão querendo te fechar, Jove. É, acho que tão te fechando, Jove. Safe, já roubei, já roubei. Hum, tem flash. Tá bom. Baixei, baixei, baixei. Ok, nice. Tem que baixar em cima de mim, azedou? É de boa, só vaza, só vaza, só vaza. Se vazar daí já tá bom demais. Eu vou teca pra você, eu vou teca. Ó, ótimo, o cara tá perdendo wave pra caralho no meio. Que isso, que isso, mata isso, pô. Ó. Tem na card, se dá pra ir? O Rumbled, mano, ele deu tepinha de 100 itens e tá um level atrás. Tá muito bom isso, cara. Ó, essa wave aqui não é wave de catapulta. A próxima é wave de catapulta, tá? Na wave de catapulta, Jove, eu vou querer dar B aos 5,30. E aí você clina, na hora que eu tiver chegando, a gente vai acertar o Dragon, tá? Mano, eu acho que dá pra fazer agora na real, hein, mano. Eu acho que dá. Já tô acertando agora pra fazer. Eu acho que dá pra fazer. Eu vou atrasar meu B então, véi. Eu tô só assim, Smash. Se você ficar com a Mare de atrás, eu tenho TP, véi. Ó, tô no TP mid, full pressão, ele tá sem TP. Eu tô com você, tô com você, cara. É, então, é isso que eu tô vendo. Pode B, pode B. Você chega? Ele tá sem flash, tá? Aham. Ó, Izzy, vou dar B e você pegar o Serum Gate topside aqui, véi. Ai, eles estão não peito. Ai, meu Deus. TP, TP do Mordinho. Só vaza, só vaza. Não dá pra ter swapado, inclusive eles podem swapar. Não, um minuto ainda, pô. Se eles swaparem agora, eles vão perder tudo. É, eles vão, vamos ver se eles foram. Cuidado, cuidado, sai, 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 sai. Tá ali pra 5, com mais um magninho. Ó, wave do mid e a gente vai pra Rera. Puxa tops, Izzy, toma cuidado com o play em você, tá? Demorou, demorou. Java, Java, tô aqui, tô aqui. Tá, mas wave, wave, wave primeiro, wave primeiro. A gente briga com vantagem de wave, pô. Vai tirar minha pinca aí do bote, mais Lizzy. Pode entrar nela, pode entrar nele agora. Pode entrar nele, vai, 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 pode entrar se quiser. Ela tá sem flash, pô. Vai entrando, vai entrando. Eu tenho ult, eu tenho ult. Vai, bora, 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 bora. Pode subir, pode subir, Grazi. Quando ele stepar, sai, quando ele stepar, sai. Dá pra matar a Leona. Sai, 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 sai. Vai fightando pra trás, fighta pra trás. Mata Java, mata Java, mata Java, 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 Java. Boa, Leona sem flash, Leona sem flash. Olha o Mordecaise, Mordecaise. Mordecaise, 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 Mordecaise. Bata que Mordecaise. Viltou. Eu acho que eu morro pra ele, tá, guys? Eu morro pra ele. A gente já saiu, a gente já saiu. Eu morro pra ele, eu morro pra ele. Pega teu ruim no mid, pega teu ruim no mid, se der. Já leve, reseta para off, 30 segundos. Vai ficar errado. É isso, é isso. Eu tenho TP pro Heron. Sempre, sempre, sempre. Vou dar, meio, vou reto, boss. Pé, pê, 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 pê. Galera, vocês conseguem correr aqui? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Calma, calma. Já islou, Mateu, Luchaícia, spear, islou, islou. É o neben do Mordecaise, tá? Islou, só vai para o 3. Olha, solta o Herald no mid e corre pro Dragoon. Solta o Herald no mid e corre pro Dragoon. Ok, 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 ok. Eles vão ficar com medo, vão ficar com medo. Ivar, o Jax. Ivar, é drain, é drain, é Пaan. Não solta, não solta mais, Jax. Não solta, já islouん ware. A gente vai soltar o Herald no bot pra liberar pra Irelia jogar aqui e a gente vai pro Baron, tá? Ela morre, tá? O Rumble vai lutar, mas a gente vai... Só mata, só mata, só mata, tá passando fome. O que faz, gente? O que faz? Olha o Java, olha o Java, Java. Mata tudo. Rumble, Rumble. Pelo amor de Deus, cara. Respeita meu galho, caralho. Ah, toma no cu, cara. Herald no mid, Herald no mid. Dá-lhe família, caralho. Caralho. Só leio o Faco com essa porra, cara? Sem flecha, Leona, traga isso. Pô, dá pra divear, hein? Dá pra divear e já tá bom, na real. Só vai, eu tô aqui. Bora, bora, bora. Passa. Tá mata os dois, tá sem nada, tá sem nada. Guarda aí, Kaiser não pode te dar TP aqui não, véi. Só sai, só sai, só sai. Mas eu acho que cê... Cê não precisa de top, cê vem direto pro mid bot. O Gratis morreu, eu acho. O Gratis morreu, o Gratis morreu. Vim lá, né? Será? Dá-lhe Gratão, dá-lhe Gratão. Dá-lhe Gratão. Brava, brava, brava. Ó, o Jarver gastou o Flash, tá? Pra fazer isso. O cara tá 7 barra 0, não tem mistério, guys. Só espera o Ola, só espera o Ola. Só espera o Ola, só espera o Ola, só espera o Ola. Só espera o Ola. Ó, gastaram tudo aqui. Gastaram tudo aqui. Eu saí, tá? Eu saí, eu saí, eu tô safe. Tem gente fighta, 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 fighta. Fighta, 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 fighta. Tá safe. Olha, olha o cara. Olha o ult do morder, olha o ult do morder. Eu tô safe, tô safe. Ó, mora em Kaiz, mora em Kaiz, mora em Kaiz, guys, mora em Kaiz, mora em Kaiz. Flash to Rumble? É Baron isso, hein? Vai Baron que eu vou drag. É Baron, é Baron, é Baron. É Baron que eu vou drag. Baron, Baron, Baron. A gente não tem dano só eu, Galway. Cara, por mim a gente fez o Drake e é safe, cara. A gente faz, a gente faz o Baron, tem um dano real. A gente faz, a gente faz, sim, sim. Demorou até no Drake. Eu só faço, eu só faço. Mano, vou tomar, velho. Não, morre, morre na paz. Pega o Drake e morre na paz. Isso, meu guerreiro. Porra na paz. Ai, só acerta o hit mais que eu compra a mão. Dez mão nos cara. Vale. Mano, se bobear, eu vou pra cima, hein, mano. A gente compra essa luta, é isso. Olha já, bola, bola, bola. Mordecaise é meu. Tô com o Lúcio, tô com o Lúcio, tô com o Lúcio, tô com o Lúcio. Lutei aqui. Nossa, baixo do Mordecaise, até ataque do Mordecaise. Passiva no Mordecaise, dá outro ataque no Edistair. Nice. Caralho, botei a passiva nos dois, foi coisa linda isso aí. Caralho, fio. Pega esse cara aqui. Saca 10, família. Chama! Hiiii! Ai, que viado. 10x. Ô, eu não sei se você viu, tá, ô Baiano? Mas o ult do Mordecaise nem procou, fio. Eu fui insta com SS, pai. Dá-lhe time, meu amigo. Ah, véi. Foi mal, o gajo. Fiquei mal ainda, véi. Tá sem pisada. Tá suando, foi bem. Não, eu não vou desculpar não, descasada. Tá passando pobre. Ó, esse time é muito mais forte, tá? O time do Steel agora. Agora é o time do Steel. Só o que vai pra rage do mundo. Sim. Olha só. Olha a maestria dos guerreiros. 2 milhões e 300 mil. What the fuck, mano? É 2M, parceiro. Só agradece. Se juntar as contas, 3. A gente só mata, tá? Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Renek meou pra dar TP, hein. Se ele for... Volta, 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 volta. Olha o TP, olha o TP. Tem que tirar o Renek. Tem que tirar o Renek. Não precisa, a gente consegue sair. A gente consegue sair. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Tamo safe, tamo safe. Mano, vou ficar aqui, por enquanto, até a gente startar. Eu dou TP lá no bot, se ele for pegar a plate. Pô, grátis, você tá meio sem mana, hein, mano. É, eu vou dar base BTP, cara. Só tava perdendo a briga aqui. Corta direto no top, corta direto no top. Eles não podem fazer isso. Dá tempo de eu ir BTP? Mano, eles não tem... Nem tem segundo aqui. Dá, 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 dá BTP. Vem no Aphelis, vem no Aphelis, vem no Aphelis, vem no Aphelis, vem no Aphelis. Vem no Aphelis, vem no Aphelis. Tô dando E, tô dando E nele. Ele tá sem flash, ele tá sem flash. Mata ele, mata ele. Tá sem flash ainda. Tá sem flash ainda. Tá neles, Liz. Eu posso lutar ele, eu posso lutar eles, Liz. Ó, vou zonear, vou zonear pro lado. Nice. Tá bom. Pode ir pro bot já, Liz, eu acho. Tem que esperar, tá? A meme vai ter que vencer pra lutar, tá? Tô indo, tô indo, tô indo. Só zonei, só zonei, só zonei. Ele não tem condições de lutar isso aqui não, mano. Tão louco de lutar. Sim, a gente só ganha, a gente só ganha. Ó, eu vou dar B, vou direto pro bot. A gente vai pegar aquele dragon, tá? Dá B, dá B, dá B. Dá B, dá B, dá B. Dá um reset. Pô, por que a gente não usar auto mid e libera mid com uma bombinha, cara? Pode ser. É, isso é bom também, cara. Mas tem que puxar o bot primeiro, tem que puxar o bot primeiro. Sim, sim, então tem que jogar do bot pro mid. É, do bot pro mid, você vai pelo bot, Joven. É do bot pro mid. Aproveita minha bombinha, cara. Mais uma, Joven, mais uma. A Diana tá em mim aqui. A galera sai. A gente luta isso aqui, tá? A gente luta isso aqui. Ó, levanta, levanta, levanta. Sai, sai. Ó, ó, Felius. A gente pega um Aralto, me geralta, me geralta, me geralta, me geralta, me geralta, me geralta, me geralta. É pra pegar aquilo ali. Leona sem ult e Diana sem ult, tá? Vou dropar Aralto e jogo drag, vocês levem. Pega o god, Jigret. Pega o god. Pode deixar a consola, pode puxar bot. Ah, eu volto pro Aralto, pode dar reset agora, Joven. Você vai ter pink, né? Eu volto pro Aralto, os cara não tem ult e não tem TP, tá? A gente vai lutar no Aralto. Tem por outra. A gente cala mais, a gente tem uns Ziggs que defende, eles não conseguem sejar nunca por conta da gente, a não ser que eles peguem baron, então a gente só precisa proteger o baron. Não tenta ficar fazendo play na side, que a gente vai perder na play na side, eles são muito mais fortes, tá ligado? Escala, joga o jogo e aí depois a gente ganha eles. Eu tento te digo, hoje eu tenho deficiência, véi. Próxima fight é muito nossa. Espera os leases pro xabote, a próxima wave do mid vai ser essa wave do mid, a gente vai te fightar, tá? Eles não podem dominar isso aqui, tá? Eles não podem. Olha o Leblanc, olha o Leblanc. Leblanc, olha o Leblanc, olha o Leblanc. Se der pra pegar... Muito low, eles não fightam mais, eles não fightam mais. Olha o Renekton, olha o Renekton, ficou solo, o Renekton ficou solo. Posso ultar uma Félix, ultou uma Félix, ultou uma Félix. Calma, olha, controla fight, controla fight, olha o Renekton, olha o Renekton, véi, Renekton, Renekton. Ganhei tempo lá atrás nos caras, o Leblanc tá com 10 de vida. Eu vou dar BTP aqui, véi. Relaxa, joga comigo, joga comigo, joga comigo com os Ziggs, vem cá, Ziggs, vem cá, vem cá, fica do meu lado. Leblanc tá com 10 de vida. Calma, calma, só instala que eu tenho TP, véi, eu vou botar no TP. Oh, olha, olha, o Taz tá ficando zoado já. DTP atrás, DTP atrás. Espera, espera, espera o TP, espera o TP. Oh, volta, deixa o RIV entrar, deixa o RIV entrar. Oh, só o Littinato acaba com o cara, só o Littinato acaba com o cara, só o Littinato acaba com o cara. Oh, bora, bora, bora. Nossa, eu flashei sem querer, velho. É nosso ainda. Tá sem W, tá sem W. Nossa, eu flashei sem W. Bora, 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 bora. Eu tanco, eu tanco, tanco direto, tanco direto. Cara, dale, dale. Tudo nosso, família, carai. Só faltou o Drake, aí era o Trin. Se o Drake fosse nosso também é... Oh, seguinte, meu flash volta em 40 segundos, certo? Aí você vai puxar essa próxima e a gente vai ficar 4-1. Ziggs do mid de novo, vocês vão proteger os Ziggs pra puxar o wave e a gente vai pro bot. Literalmente, vou pro bot agora. Baiano, já pega a visão junto com o Lee Sin, protege ele nessa wave, ô Jove. Quero pegar a Serum Deus aqui. Tá, mas eu... Muito ruim, muito ruim, Jovem, muito ruim. Não, 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 não é time nosso não, é time nosso não. Mas eu vou... Não, não, protege, protege. Não, não, team fighter, team fighter, team fighter, team fighter, team fighter. Vai lá. Eu pego a Felys, eu pego a Felys. Caralho. Peguei uma Felys. Vai comprando, ó, vou flechar, vou flechar, vou flechar. Olha a Felys, olha a Felys, olha a Felys, olha a Felys. Caralho, meu time é muito bom. Matei a Felys. Pega o Renekton. Puxa a mid, puxa a mid, puxa a mid. É isso, família. É isso mesmo. Foca o gradão, cara. Eu pego, eu pego, eu pego. Ah, tomar no cu, cara. É GG, 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 GG. Nice, boa dia. Eu tenho um TP, tá? Ô Jovem. Quer que eu dê o TP top? Caralho, eu tô zaralhando o cara aqui. Pô, o TP top vai ser ruim não, véi. Não, 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 não precisa do seu TP. Não precisa do seu TP. Não vai dar pra matar ela não. Deixa da B. Só da B, só da B, só da B. É, dá pra matar ela, se levar ela a gente consegue levar top ainda. Vamos fechar, vamos fechar. Já fecha, já fecha ela. Tô indo por cima já, Jovem, tô indo por cima. Morreu, morreu, morreu. Vem lavar top, vem lavar top, guys. Vem lavar top. Vamos lá, vamos lá. Que isso, que isso, que isso? Mano, se ele perdeu na Feliz dando face check aqui. Tô vendo aqui, ó. Se ele perdeu na Feliz aqui, véi. Pegue ele, pegue ele. Cuidado aí, gente. Caralho, matei ele solo se pá, hein. É, não, é. Olha, ele tentou comprar um pra... Leva a D3 do top, guys. TP grátis, TP grátis. Brotano, 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 brotano. Tô na pé, tô na pé, tô na pé. Tepa no Minion que vai tancar, né, Grecia? Isso aí cê tá de sacanagem, porra. Mano, que eu só dei automático. Torre, 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 torre. Torre, 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 torre. Torre, 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 torre. Pô, leva a Nib, leva a Nib, vem cá, leva a Nib. Ah, Riva subindo, Riva subindo. 3 segundos hoje, senhor. Tô subindo, tô subindo. Aqui, mano, pode, flucar já. Não, 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 não. Inib, sai, Inib, sai. Inib, sai que vai ter Drago em 1 minuto 30. Quero saber de Jacaré, não. Dive-se filha da puta. Invictus hoje, família. Invictus, Invictus. Invictus, Invictus. Invictus Game. Eu tô fechando aqui, velho. Dev vim, dev vim. Fui. Oh, Renek, oh, Renek, 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 Renek. Renek tem mim, Renek tem mim. Tô no Renek, tô no Renek. Nice, nice, Renek usada. Olha os leas ali, poucas ideias, irmão. É isso, caralho. Pega a Renek pra derrubar aí, pô. Vai ter mais games ou acaba no 3, 100%. Oh, Gianna, Gianna, Gianna. Cadê-a? 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 Cadê-a, família? Cadê-a? 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 Vem de cadê-a, família. Cadê-a? Cadê-a? É isso, caralho. Eita, Matheus. Eita, Alívia. Será que dei mais uma ou não? Acabou Mano, era pra ter jogado um pouco melhor esse game O early game foi clean demais Mas depois, mano Caralho, velho, comecei a ficar muito ansioso Ai, eu fiz a merda de novo Eu dei Eu fui pro Copa de demência Dia 2, que é isso? Copa de demência